Olá, sejam todos bem-vindos ao Radar que está entrando no ar nessa sexta-feira aqui pela TVE e também na internet no tve.com.br. Hoje a gente vai ver uma matéria sobre a Cat Sounds, a banda que faz releituras, propostas bem legais sobre clássicos da música. Tem dicas de eventos também, lançamentos de videoclipes do Pedro Pastoriz também, do músico Jalu. A gente falou sobre ele semana passada aqui no Radar Apresenta. E o nosso som ao vivo aqui no estúdio fica por conta dos meninos da New Age Travelers. . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi uma paulada em todo mundo, né? Foi uma paulada, né, cara? Foi uma paulada. Legal, rapaziada. Os guris vão ficar com a gente até o final do programa. A gente tem muita coisa pra falar com eles sobre, principalmente, o EP que eles estão produzindo. Junto com a galera lá do Estúdio Gorila aí do Portugal, aquela turma boa lá. Gabriel Boizinho, da Cachorro Grande, né? Abriu, né, o show dos Rolling Stones lá. Tava muito faceiro lá, que deu uma criança ali correndo pelos corredores de beira-rela. Tava bem louco, né? Agora a gente vai ver um VTzinho sobre as notícias da semana que a gente preparou especialmente pra hoje. Curte aí. O Foo Fighters lançou essa semana um divertido vídeo em que desmentem os boatos de separação da banda. A gravação mostra e ironiza uma tentativa de carreira solo de Dave Grohl e mostra o restante da banda à procura de um novo vocalista. Ao final, eles deixam claro para os fãs que a banda segue e seguirá firme e forte. A gente agradece. Quem surpreendeu mesmo o universo da música foi o rapper norte-americano Kendrick Lamar. Um dos principais vencedores do último Grammy, com o aclamado álbum To Pimp a Butterfly, lançou na rede, sem aviso, um novo disco. Untired and Mastered é composto por oito faixas, identificadas apenas com a data de sua gravação original. A novidade pode ser ouvida no Spotify. E também já está nas redes uma nova coletânea do cantor e guitarrista norte-americano Jeff Buckley, que morreu em 1997. A rádio NPR, ou NPR, disponibilizou para streaming as onze faixas do disco, que inclui covers de Bob Dylan, Slime and the Family Stone, Led Zeppelin e The Smiths. No próximo dia onze, o álbum sai em formato físico. Gosta de se aventurar com uma câmera e é fã do Star Wars? Pois a Lucasfilm pode estar à tua procura. O atual diretor da saga, J.J. Abrams, publicou um vídeo anunciando a edição 2016 do prêmio Star Wars Fan Film, que celebra a criatividade dos fãs da saga. Os interessados podem enviar seus vídeos até o dia 24 de abril pelo site. Os vencedores serão divulgados em julho. E já que o assunto é cinema, vai dar para conferir o quarteto de Liverpool em tela grande. O filme A Hard Day's Night, dos Beatles, volta a cartaz em versão remasterizada em 17 cidades brasileiras. Em Porto Alegre, a exibição será no domingo, dia seis, e na terça, dia oito, às nove da noite, no Cinemark do Barra Shopping Sul. Lançado em 1964, o filme é considerado até hoje uma das mais bem-sucedidas junções entre o rock e o cinema. Tá aí, outra notícia que saiu hoje foi o cancelamento dos shows do Snoop Dogg Dogg no Brasil. Ele alegou questões pessoais para não vir para a América do Sul. O cara se apresentaria no Lula Palooza, em São Paulo, e aqui em Porto Alegre, no dia 17, junto com a Dr. Hank, também o da Guedes, tá cancelado. O show que rolaria no Beira Rio, já era, não vai ter mais. Quem comprou o ingresso, pode pedir o reembolso até o dia 4 de abril, no mesmo local da compra. As compras foram feitas pelo cartão, as compras que foram feitas pelo cartão, serão estornadas automaticamente em São Paulo. Quem vai substituir o Snoop Dogg no Lula Palooza é o Planet Ham. Foi bem substituído a galera ali, né? Curte as mesmas coisas, né? Vamos mais uma aí, New Age Travelers. Vamos lá então, som ao vivo aqui no Radar, com o New Age Travelers. Valeu, Sassá. I should've said nice to meet you, I should've, but I'm sure you stare right there. I should've told you this, that you were right, and I was tight in love. A little girl and my girl, drive back from the start. And days ago, I didn't even know you, I was on the run. I used to laugh, I used to care, I used to serve. And I used to worry about tomorrow, long before. Tomorrow's even now I should've said not to meet you I should've but I showed You stare right back I'm sure we met And this life may be before And days ago Nah, I didn't even know I was on the run Nah, nah, I used to care I used to laugh I used to say I don't mind I used to worry about You gave me lonely Tomorrow's even now Tomorrow's even now I didn't even know who I was on the run I used to care, I used to laugh I used to say I don't know I used to worry about you You gave me lonely So, my heart was in my life Oh, 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 oh De volta com o Radar aqui pela TVE E agora a gente vai rever um perfil muito legal da banda Cat Sounds O trio que se reúne para fazer novos arranjos, releituras para clássicos Curte aí nessa reportagem, acredito eu que seja da Fernanda Fel Foi? Foi produção? Foi Fernanda Fel, vamos lá Fernanda Fel, vamos lá A banda surgiu da vontade de cantar Eu estava estudando canto, a Yandra cantava, mas nunca tinha botado para fora esse talento, digamos assim E a gente formou, primeiro ensaiamos nós dois por um tempo, fizemos um duo assim E depois experimentamos com outras possibilidades e quando o Lucas chegou encaixou perfeitamente Mas é bem isso, é vontade de cantar mesmo A gente toca as músicas que a gente gosta Então vai acontecendo o que a gente vai experimentando e as que a gente acha que funcionaram vão ficando Então o estilo acaba sendo um reflexo dos nossos gostos E do que dá para botar três vozes, que é o que a gente mais gosta de fazer A gente gosta dos clássicos, dos rock clássicos Anos 60, 70 Mas nós vamos até os anos 90 Então tem versões de Ramones, The Kings, Beatles, New Young E claro que nós temos vários gostos diferentes, mas esses são os que nós compartilhamos Eu diria que o que um ou outro não gosta ou cai fora Ou a gente vai mudando essa versão e assim gerando toda uma outra relação A gente tem uma música dos BG's que eu a princípio mal conhecia Mas da maneira que ela foi se transformando com as nossas vozes Vai gerando toda uma relação de afeto assim com a música que transforma E aí acaba se tornando um amor compartilhado A gente não tem um plano de transformar a Cat Sounds numa banda que compõe músicas Pelo menos nesse momento A gente gosta de falar que faz versões autorais Por se apropriar muito do que está sendo posto E fazer uma releitura, às vezes, de músicas que só tem uma voz Se transformam em várias vozes Enfim, as coisas se moldam muito a nossa funcionalidade como trio Tá aí, esse pessoal da Cat Sounds fazendo várias releituras num climinho mais tranquilo A rapaziada aqui da New Age Travelers, eu já vi o show deles Eu sei que eles fazem algumas releituras também, né galera? Mas é outro clima, né? A gente costuma pesar um pouco mais, não o contrário Sim, sim E o que vocês tocam mesmo? Rage Against, não é um head hot, né? A gente tem, na verdade, passado por uma reestruturação assim no setlist bem interessante De começar a apostar mais em sons menos populares que sejam de nossa autoria Então a gente toca sons que a galera conhece Se é pra tocar um som que não é meu Eu preciso que a galera saiba cantar, curtir, dançar Senão eu não vou tocar pra mim Se é pra tocar pra mim, eu vou tocar as minhas Claro Eu tava conversando com o Lucas aqui Vocês basicamente, os sons de vocês que estavam compondo até agora Eram em inglês Mas a partir de agora parece que chegaram no consenso Não, vamos escrever algumas em português também, né Lucas? É, exatamente A gente entende que o português é uma forma mais real de se conectar com o público, né? Claro Nossa língua máter, né? E o pessoal cantar a letra nos shows é uma coisa que faz toda a diferença, assim Certo E cantar é entender, né? Eu acho que, tipo, eu como professor de inglês Às vezes ainda tenho dificuldade de me conectar 100% com uma música que é em inglês Então eu tenho consciência do quão grande é esse problema A galera ouve o som e não sabe o que tá cantando, não sabe o que tá ouvindo Então se as músicas que eu escrevi, sei lá, as ideias que eu tive É muito difícil a galera entrar no mesmo teto, pensar as mesmas coisas Porque eles não sabem nem direito o que que tá acontecendo Sim E o português eu acho que aqui nesse lugar hoje, pelo menos, é o único jeito, assim, tipo Real de se conectar com o público, né? Eu cantar alguma coisa que possa fazer o cara voltar pra casa pensando naquilo Seja lá o que for Sim, banda e público são um só, né? Não são coisas diferentes, assim É, o público é parte da banda, tanto quanto Claro, e quanto mais você se aproximar do público, melhor, né, cara? Melhor pra banda e melhor pro público também, né? Com certeza, é o nosso público aí em casa, nós amamos vocês, viu? Que legal Cara, e vocês estão preparando um novo EP Que tá, já tá no forno Já tá... Quase saindo do forno Já tá naquela parte de dourar Tá dourando por cima, já E vocês, pelo que eu percebi Vocês estão ansiosos já pra lançar, botar na rua, né, cara? Bastante, cara, bastante Esse é o primeiro EP que a gente vai conseguir colocar na rua em dois anos Porque o primeiro EP a gente abortou a missão Por causa de uma mudança, assim, drástica em estilo Em estilo, de violão pra guitarra De violão pra guitarra Tipo, essa querida que entrou pra banda depois, né? E a gente não dava pra tocar o que a gente tocava Ela tem a minha idade, essa guitarra, mas eu não vou falar a minha idade Eu não vou falar de que ano é a guitarra Ela tem a minha idade, essa guitarra Não fala, não fala, por favor Né? Mas que legal E tá sendo produzido lá no Estúdio Gorila Com o Edu Portugal Isso O Boizinho botou a mão na batera também Foi isso aí, Pedrão Botou a Ná Botou o Boizinho Deu uma ajuda viril, assim Tipo, questão de afinações e tal Tipo, a gente passou umas ideias pra ele Que a gente tava procurando E, meu, acho que isso aqui Esse prato aqui Então foi Obrigado, Boizinho Obrigado Eu sou da opinião que a Cachorro Grande tinha que ter aberto todos os shows Rolling Stones no Brasil Eu também, cara Por acaso, hoje mesmo, no Facebook, eu vi um post dizendo que a galera da Cachorro Grande não tem do que reclamar dos Stones, né? Dizem que foram super bem recebidos, foi sensacional Sim, cara, né? É só se portar direitinho ali, não falar mais o que tem que falar E deu, né, cara? Agradecer, agradecer, agradecer É isso aí Galera, vamos curtir mais uma? É isso, produção? Vamos mais uma, né? Vamos mais uma O que vai ser agora, Rafa? Essa música é a primeira música que a gente compôs Ela vai estar no nosso EP A gente tocou ela da outra vez que a gente veio aqui também Mas ela tá com uma releitura sinistra, assim Ganhou uns backing vocals, umas coisinhas mais Ah, Amy? Amy, ela mesmo Legal New Age Travelers, aqui no Radar How do you love some, when all your love is gone? And how do you love some, when together's not for long? If a love that once was, has now frozen, your side was in hell And all the happy times we had together, and all the love we made so beautiful Did it ever mean to you, what it will always mean to me, what it will always mean to me I swear I love the best I knew I hope that one day you will see And not regret, you said, yeah, be, you said Música Música I hope that one day you will see And no regret Just let it be Just let it be Oh, no, 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 no Tá aí, New Age Travelers. Cara, a gente tem um toque agora pra dar sobre eventos de tatuagem, mas eu queria falar antes com o Rafa aqui. Rafa, tu tem uma tatuagem aqui, que é um código-fonte. O que é aquilo ali, cara? O que é isso aí? Explica pra gente aí, rapidinho. Cara, isso aqui, na verdade, é uma surpresa que a gente tá preparando, que ainda vai sair, mas vem junto com o nosso EP. Vai vir uma surpresa. A gente separou meio esse radar, primeiro inglês, depois português. Infelizmente, o português não vai fazer parte do EP ainda. Mas vai vir na próxima leva. Mas essa Amy vai estar no EP, Nice to Meet You também, que foi a música que a gente tocou antes, e funk que a gente tocou antes também. Então só tem uma música. A tatuagem. Cara, a tatuagem. Não dá pra falar, é isso? Não posso falar. Não posso falar. Tá bom, mas mostra ali, mostra na cara qual que ele vai. Eu posso te mostrar a tatuagem. Ali, ó. Como chama isso mesmo? Me faltou, me fugiu o nome. Isso é um QR Code. QR Code, isso aí. Ou QR Code. É isso aí, legal. Bom, essa é a surpresa, né? Essa é a surpresa. Não podemos falar, então agora já falamos. Mas enfim, nesse final de semana, vai rolar dois eventos de tatuagem, meio legais aqui em Porto Alegre. No sábado e no domingo acontece o Flash Weekend Especial Tatuagens Feministas. A tatuadora Ani vai realizar os trabalhos a preços bem acessíveis. No domingo, o estúdio Verani Tatu também vai promover mais uma edição do Domingo Animal, que são oferecidas tatuas com preço bem em conta. E o valor vai ser arrecadado e destinado para associações de proteção dos animais aqui de Porto Alegre e também da região metropolitana. Outra dica que eu queria deixar pra vocês agora pro final de semana é o show do músico Jax Maciel do Rosa Tatuada, que acontece em Frederico Westphalen. E o próprio Jax convida a galera. Confere aí. Nesse sábado, dia 5 de março, eu vou estar no Coringa Alternativo Pub em Frederico Westphalen, rolando um acústico bem bacana aí pra galera. No set list, clássicos da Rosa Tatuada, Peter Frampton, Elvis, Rita Lee, Cascaveletes e mais um monte de coisas legais. Então tá feito o convite, todo mundo, neste sábado, 5 de março, do Coringa Alternativo Pub em Frederico Westphalen. Falou? Rock and roll, baby! Outra noite que se vai E a dor aumenta mais Outra noite que se vai Como folhas secas pelo chão Nas frias tardes de outono Veio o vento e te levou Como folhas secas pelo chão Nas frias tardes de outono Veio o vento e te levou E junto o meu coração E junto o meu coração Estamos de volta com o radar aqui pela TVE Pra te trazer um lançamento O músico gaúcho Pedro Pastores Que também toca na banda Mustache e os Apaches Lá de São Paulo Lançou um videoclipe O nome da faixa é Bom Fim Esse é o primeiro videoclipe do trabalho Do solo do cara Que saiu no ano passado As imagens foram feitas Aqui no bairro Bom Fim Em Porto Alegre A gente vai conferir agora Em primeira mão A gente vai conferir agora O que é isso? 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 Come silencio! Come silencio! Desculpa, esquece o que eu falei. Vai ser um St. Patrick's Day. Vai ser um St. Patrick's Day muito irado. A gente vai ter um chopp na frente, que vai estar rolando artesanal. Vai rolar uns palitinhos de queijo também, de apelitinho. Vai ser uma coisa elegante. A gente vai estar tocando junto com a Paradise Sessions, que também já apareceu aqui, né? Já, que é outra bandaça daqui de Porto Alegre. Outra bandaça de Porto. Uma das maiores bandas de Porto Alegre. 200 pessoas no palco, né? Pela quantidade e pelo som, né? Vai tirar som de tudo aquilo. Sim, sim, sim. E vocês vão tocar também no Paraíbas Festival. Vão tocar? Isso, no Ocidente. No Ocidente. Não nessa primeira edição, não. Ah, sim, legal. Essa primeira edição vai vir umas bandas de fora. Vai ser uma coisa, vai ser no Tabu. Ah, perfeito, perfeito. E depois tem uma segunda edição que vai rolar no Ocidente, que a gente já está armando, mas vai ter um tempinho ainda. Legal. Essa última que vocês vão tocar agora é em Português também? Português também. Essa é a nossa primeira música em Português. Ah! Sondas. Legal, vamos curtir então. Pra finalizar, fechar a conta de hoje, New Age Travelers aqui em Radar. Acho essa em especial pro Yuri e pro Johnny 420, nossos irmãos. 420? É verdade. Música Se mirando flores é muito mais fácil Ouvir o som das flores enquanto esperamos Sei, 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 sei Nunca mais voltar Tanto mais voltar Quem sabe um dia as flores não nascem no mesmo jardim Ou quem sabe é o som das flores que acaba com o sonho Sem fim Sair de férias da vida real pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar E nunca mais voltar E nunca mais voltar Sair de férias da vida real pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar E nunca mais voltar E nunca mais voltar E nunca mais voltar E nunca mais voltar